Música O vereador Tico da Boa Esperança recebeu no último dia 21 de outubro os alunos da escola estadual professor José Augusto de Oliveira para uma visita à Câmara Municipal de Ourinhos. Na visita, os alunos tiveram a oportunidade de fazer perguntas aos vereadores presentes de como proceder na apresentação de projetos de lei, requerimento e até mesmo fazer perguntas ao executivo e legislativo. O vereador Tico também entregou aos alunos várias cópias de projetos de lei de sua autoria. A escola, com isso pedagogicamente, vem a romper algo que é aquela coisa como se a teoria estivesse afastada da prática. Então, nós viemos aqui hoje na Câmara de Vereadores para aproximar os alunos da prática. Nós temos a teoria da adenda das escolas e nós viemos hoje aqui efetivar a prática para que o aluno tenha a real ciência do como é o funcionamento da Câmara de Vereadores e da própria cidade onde eles moram. Dentro da sala de aula, nós já temos esse debate que ele se faz no dia a dia. A partir do momento que você vem aqui, então você vai ter as regras da qual eles vão saber de que maneira se colocar um projeto e saindo daqui, nós vamos realmente discutir até alguns projetos que a Câmara aqui nos entregou para que a gente possa discutir isso em sala de aula. Porque os alunos têm que ter um contato direto com esse poder, que é importante a gente conhecer para que a gente possa debater em sala de aula e criarmos um contato direto com a Câmara para que a gente possa apresentar projetos e realmente participar ativamente na sociedade. Não só criticando, mas também atuando como deve ser feito. Eu acho que esse tipo de visita é muito importante, não só para a nossa escola, mas para as demais. Porque aí vai surgir, nós jovens somos o futuro da sociedade, então a partir disso podem surgir os novos políticos. Eu acho importante a gente saber, procurar, entender como que é feito o trabalho de vocês. Para a sociedade mesmo estar em conjunto aqui com a gente, para a gente saber mesmo como que é feito isso. Eu gostei também da abertura que vocês deram para a gente, a gente pode conhecer tudo aqui dentro. Bem interessante mesmo. É, vamos em primeiro lugar aqui, né Felipe? Agradecer a Deus por essa segunda-feira maravilhosa que está recebendo esses alunos do José Augusto aqui. Você pode ter certeza que a Câmara daqui para frente vai ser uma outra. Não só com os 11 vereadores que abriu, presidente, funcionário, secretaria, que abriu as portas para essa mudança que está tendo aqui nesse momento hoje. Você pode ter certeza que as reivindicações deles, as ideias deles vão ser muito importantes para todos os vereadores, até para essa casa, para nós estarmos cada vez mais buscando o objetivo que é de estar à altura do que eles estão pretendendo. É um jovem que está surgindo, você pode ter certeza que desses daqui, em breve, a gente pode ter alguns aqui com a gente também. E a democracia é isso daí. Sem ter medo, fazer as coisas honestamente. E trabalhando em pó do povo, principalmente essas pessoas que mais precisam. TV Câmara, informação e transparência a serviço da população.